Nesta primeira reunião, o grupo Assembleia de Carinho começou a tomar forma e transbordando de ideias, ganhou simpatizantes. As deputadas baianas, as esposas dos deputados e servidoras que coordenam setores da casa como a Escola do Legislativo, Serviço Social e Médico, aceitaram o convite de Eleuza Coronel, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ângelo Coronel. Eu acho que nunca é tarde para a gente começar alguma coisa. Acredito que vamos começar pelas crianças com câncer do nosso estado. Já pesquisamos algumas instituições de que forma a gente pode chegar a essas crianças. Esse primeiro passo será uma coisa assim, termos uma alegria. A gente quer levar uma alegria para essas crianças. E através dos terapeutas do RISO, que nós estamos pesquisando, estudando e analisando, essa ação deve ser realizada. Não sabemos ainda se através de uma casa de apoio, que as crianças vêm com suas famílias para ficar aqui fazendo o tratamento, que pode ser em forma de um espetáculo, que eles fazem leito a leito no hospital, brincando, interagindo, levando realmente a alegria, que a gente sabe que quem está ali doente, sua família ali que está acompanhando, sabe que é realmente muito difícil, muito complicado. Então, achei que agora é o momento da gente, juntas, poder fazer um pouco a diferença. Claro que nós sabemos que a maioria de nós já fazemos algumas ações, já ajudamos de alguma forma, alguma instituição, enfim. Mas acredito que juntas nós, 63 mulheres que somos, juntando as deputadas com as mulheres dos deputados, podemos fazer diferente, podemos transformar. O objetivo do grupo é desenvolver ações sociais e culturais em defesa de crianças, adolescentes, idosos e da mulher. A iniciativa também foi aprovada pelas parlamentares. Eu achei uma ideia interessante, descontraída, né? Não tem nada fechado, trancado, a gente sugerir. Acho que para as deputadas é importante, porque como nós somos apenas oito, a gente ter o apoio dos deputados para alguns projetos nossos é fundamental. Acho que a Eleusa, a primeira-dama aqui da Assembleia Legislativa, está de parabéns. A gente vê que a Assembleia dá uma série de possibilidades e que a gente pode estar unificando, unindo forças com o próprio funcionamento da Assembleia, para a gente conseguir trazer mais coisas positivas. Eu acho que uma iniciativa pioneira, fantástica, que vai criar uma corrente de bem, capitaneada pela primeira-dama da Assembleia, que é a Eleusa, aqui em Parabenizo, que vai juntar deputadas e companheiras dos nossos companheiros para fazer pela Bahia ações voluntárias, ações sociais que vão ter repercussão. E o que não faltou foram sugestões em apoio ao grupo. É importante que a gente agora trace metas, defina o que a gente efetivamente quer fazer para que isso sejam ações que, de fato, se caminhem, não tenhamos apenas uma primeira experiência e isso se desaparece. Então, portanto, é preciso que a gente planeje agora o que a gente efetivamente quer realizar e possamos, de fato, dar continuidade a isso, trazendo benefícios. Ao meu ver, benefícios mais pontuais, ações muito mais pontuais. Por exemplo, lutar pela implantação de delegacias da mulher. É algo que pode unir todas nós, independente da questão partidária e outras ações semelhantes a essas que poderão ser realizadas. Nós temos um compromisso do presidente Ângelo Coronel, do recurso que sobrar no final do ano, de devolver ao governo do Estado emendas carimbadas e emendas para os deputados. Nós sugerimos que poderia tirar uma cota desse recurso para investir na Assembleia do Carinho. Então, eu acho que aí precisa que as esposas convençam os deputados, seus esposos, para que possam doar uma parte dessa emenda, para que a gente possa realmente fazer um movimento, fazer uma contribuição de força. Mesmo para aquelas que a rotina política é realidade do marido, o desafio de ser protagonista de mudanças na sociedade foi aceito. Excelente, primeira vez que acontece alguma coisa assim, que a gente pode participar, ajudar. Achei, Eleusa está de parabéns. A mulher, ela está sempre ao lado e ela acompanha os seus companheiros desenvolvendo ações e desenvolvendo trabalhos. E ela precisa e deve interferir no desenvolvimento das ações. E esse é o meu papel aqui, contribuir nessas ações. O presidente da Assembleia, deputado Ângelo Coronel, declarou apoio à Assembleia de Carinho. Ele elogiou a integração entre deputadas e esposas dos deputados na realização de melhorias para a população baiana. Essa Assembleia com carinho, pioneira no Brasil, vai deixar muito o que falar, porque eu sei do dinamismo, sentir aqui a força de vontade de todas as mulheres presentes. E tenho convicção que logo mais teremos outras reuniões, aumentando, inclusive, esse coro. E com isso, quem vai ganhar é a sociedade baiana. No final, foto oficial, para registrar o primeiro passo de um projeto pioneiro em todos estes anos de existência da Assembleia Legislativa da Bahia. E com isso, quem vai ganhar é a sociedade baiana.